Música Ministro de Obras Públicas, atentando em Nenegro, o benefício é que resolve o problema e a infraestrutura da CNB, esta grada do rosto e desastres naturais. Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, informa que o da CNB acontece durante a semana na rua resulta barraza em estrar no ponte Balun, retan estraga e o município Sira. Samuel Marçal, problema hiracne, setor privado Sira se la resolve e atinan ne, tam a capacidade setor privado Sira a to resolve, situação em emergencia se dá o suficiente. A cidade sim, mas lá o sida ne é dead, cotu e fat fatin, udang sobo e fat fatin, tam a quase tinan hiracne, laran e tam a hal a manutenção bá valeta Sira, bá mota, o a serne hotu, maka udang mai, udang la lau ben i dalan mos entupido hotu, tam anem, maka mota, um be serne alerta fali bá estrada laran, ou de estraga buat barak. Má bita esforço nenek, nenek, esforço dunik, mas, eita tem que resolver. A unikatek laos, timpui de badak paratresol e bá tututu. Itacara katresol e le lais, mai bê, a capacidade setor privado Sira, bá serne hotu, itacás, mas labelhutu e lorong ilé. Vice-presidente Sissi Teli, assunto construção civil no obras públicas, Agustino Gomes Atetem, roi infraestrutura Sira neberreta nestragus, governo precisa tá orçamento bá manutenção. De facto, o problema é da manutenção, sai problema bó dida vai cessar a barra, lá as infraestruturas, lá as estradas, lá os pontes, lá as irrigações, e a quadra que há, e o totu. Tendê problema bó dida-ma-gania país, nenek. Começa aqui em 2002, primeiro governo, maito horne, e tá nunca saindo ciclo vicioso, nenek. Então, a gente tem que fazer manutenção rotina, manutenção periódica ou reabilitação. E é tipo de manutenção. E daí nunca ia. A gente nunca ia. A gente nunca ia. A gente nunca ia, mas primeiro era o governo que estava falando. E a área de tudo, a gente tem que fazer manutenção lá de um dia. Pior de tudo, a gente tem que ter uma conta de acontecimento. E aí, quatro da vida. Quando a gente tem uma conta, a gente tem que ter uma conta. E a gente tem que contestar. É um desastre natural que todos têm. Não há causas santas e estranhas. Agora, nós, o Ministro Seguritário, tem que acompanhar a equipe. De fato, a equipe, tudo. A equipe também tem que ter durante o impasse política de 2017. Mas estamos com a Covid. Além do Ministério de Obras Públicas, nós temos que dar dados com a infraestrutura da Sirene B. reta nestragos e a cada município. Laura Chaver, Lamberto da Silva, GMN.